Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez galera trazendo pra vocês mais uma Death Run aqui no GTA Online de PS4 com o Bruncecote, fala aí cara. Fala aí, teixudão, beleza? Também com o Hidden? E galera, beleza? O Raj? E aí, teixudão, beleza? E seguinte galera, duas coisas. A primeira delas galera, é que a gente tá muito feliz aqui, os mulas, porque saiu o novo PC dos mulas. É isso mesmo galera, se você não sabe o que é, eu vou deixar aqui na descrição pra você poder ver a configuração e jogar todo e qualquer tipo de jogo aí, como você quiser, beleza galera? E a segunda coisa, tem aqui na descrição o canal, todos os mulas, vai lá e se inscreve, beleza galera? Então é isso aí, bora lá pra Death Run. Bora! Vamos ver né galera, torcer pra todos os times do Mula cair tudo junto né, porque senão caíam separado e aí... Ah, eu caí separado. Ah, menos mal é o Raj. O Raj é espião. Milão, milão aqui, beleza. É, eu sou espião né, Riden. Esse é o espião. De obra. O Riden, o Riden ele vai pro time, ele encarna mesmo, né? Ah, eu vou matar todo mundo agora, do quê? É, o Riden é o caralho. É, o Riden é o caralho. É, o Riden é o caralho. Eu sou o cantador de mula. O Riden é o cruzão pra caramba gente. Nossa. Oh, espera, espera, não anda, não anda que eu vou explodir o negócio vermelho. Nossa, os caras já estão metendo bala aqui, mano. Um já deitou ali. Caramba, maluco. Ai. Explodiu o primeiro. Quase foi o iogurte, quase foi o iogurte já, mano. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu vou empurrar os amiguinhos. Ai, fraca, velho. O que foi isso? Meu Deus. Tô indo aqui. Ai. Bicicleta. Como é que pega a bicicleta? Aqui. Ai, 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 ai. Não, não. Bugou o negócio, velho. Bugou. Bugão, cara, bugão. Ai, caiu. Isso. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Levanta o cerco. Ah, não. Caraca. Caraca, eu não vi que tava pegando fogo. Puta, que barragem, seu burro. Eu tava explodindo, velho. Puta, cara. Tem que ir reto? É reto isso mesmo? Como que você não viu que tava pegando fogo, velho? Não, eu fui tanto na louca de bicicleta que eu nem vi, cara. Minha, nossa. Cara, eu gelei. Nossa. Eu sei que o Ridentinho tinha morrido com a batida, mano. Mano, eu gelei. Tem que ir de bicicleta ainda, aí? Não sei, velho. Deixa eu sair dela aqui só pra ver aqui, calma. Aqui eu amo mais ele. Não, aqui não tem que ir de bike, não. Não, não. Tem que ir a pé mesmo. Tem parkour. Cara, eu gelei muito ali, mano. Como é que é? Eu achei que você tinha morrido, cara. Sério mesmo. Ai, eu tô levando tiro, velho. Vai, Bruno. Não, Bruno. Aí os cara te vê, mano. Aí. Aqui não. Aqui não. Aqui, pronto. Vou ver. Não, não. Cara, vocês estão perto do fim, cara. Estão perto do fim. Eu já expulgi tudo. Eu tô tentando empurrar os amiguinhos, velho. Nossa. Esse é mula mesmo. Ó, caraca. Viu? Não é um ídem da vida. É, né? Eu não fiz nada lá, não, mano. Vai, 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 Bruno. Eu tô lendo na face pra eles não tirarem você. Nossa. Caraca. Nossa. Ô, editor, bota aquela música de guarda-corre. Morri. Não, eu morri. Não, mano. Vai, Bruno. Tô depositando toda a minha fé, a minha esperança, o ano de 2016 em cima de você. Mano, olha lá. Agora que ela vai morrer, querendo? Não aguenta a pressão. Vai lá, Bruno. Opa. Tô com coragem, esperança, fé. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Tô andando na frente aqui. Esse hype, velho. Ah, não. Ah, não. Um tirambaço, mano. Caraca. Nossa, mano. Eu cheguei muito perto, eu acho. A hora que apareceu, a tua visão foi um tiro. Pá. Deixei o caminho livre. Eu preciso manter minha dignidade. Eu vou te matar pra caralho. Mano, na moral, eu não vou ter coragem de matar o Raiden. Esse vídeo nem vai ter o GTA V online. Vai ser assim, ó. Ingratidão. Só isso. Ingratidão? Caraca. Não, esse daí eu não vou ter coragem de matar o Raiden, velho. Nossa, o cara me ajudou um monte. Raiden, então você... Ah, vai deixar ele não. Eu sou... Eu vou ser que nem o Heiden. Cada um por si. Mentira, galera. Brother é brother. Eu vou esperar essa galera sair daqui, velho. Vai mano, eu vou fazer só uma aqui pra você, pra você não falar que eu não fiz nada por você. Vai explodir agora aí, fui eu, tá? Olha lá. Pronto, fui eu. Não, meus amiguinhos podem matar. Esse amigo pode matar, você não devia ter estourado ali. Não, mas eu quero fazer isso pelo Raja lá. Nossa senhora. Vai mano. O cara caiu. O cara caiu. Ele morreu. Vai, espera. Não atira mais. Ah, mano. Esse cara estouraram ali, velho. Atirando no João Fayad, dá pra ver o pezinho dele, velho. Dá sim. Vai, vai. Ui. Uu. Matei um. Nossa, um cara caiu. Nossa, caiu feio ali, mano. Foi, foi o cara que eu matei. Ali o João Fayad. Vai lá, João. O João Fayad caiu tão alto ali que ele já tá quase morto, eu acho. Se ele tá passando um chiclete ali, ele morre. Vai lá, João. Uu. Vai ma... Ó. Ah, você já explodiu o negócio ali? Já, mano. Vai, mata, mata, mata. Ah, não. Agora é bike ali, velho. Eu tô no último, eu vou passar. Não atirei em um tanque. Ah, o Teixuda atirou. Não, mas espera, eu atirei um. Quem tá atirando mais aí não sou eu não, mano. Ah, não, não. Ah, atiraram nos dois, velho. Que vacilo. Não, esse aí não fui eu não. Eu atirei em um, tirei um tiro. Um tiro em um. Aham, eu vi. Pra já ir preparando. Cadê a bike? Vamo, vamo, Tint. Ó, o seu alfaiagem foi com a bike. Vai, vai. Caiu, mano. Matei no ar. Matei no ar. Caraca. Ó, sou eu. Não me mata, não me mata. Não, não vou matar, não, mano. Vai. Vai, eu vou deixar, vamos ver. Ah, quase que ele errou sozinho. Eu vi. Eu atirei, mas não me matei. Vai, né, vó. Nossa, o cara passa por cima, velho. Tá só o Rage no time de lá? Ih, Rage, agora a gente vai ter que te matar, velho. Só tá você, velho. Eu vou conseguir. Uhul. Ah, ó o fim de lá. Caramba. Eu ainda acertei no ar, velho. No ar me mataram, velho. Só que, galera, a gente vai ter um desafio, mesmo com o Rage do lado de lá, que vai ser, a gente tem que ganhar uma corrida. Se não ganhar, a gente perdeu, cara. Simples assim. Ainda bem que a gente tá na corrida, né, velho. Sim. Ai, caraca, viu? Nossa, você falou em corrida, eu lembrei daquela de acelerar, fiquei até mal. É uma corrida que vocês não vão ver no canal do SELEN. É, galera, é uma corrida que o cara chega e fala assim, viu, galera, essa corrida aqui não precisa fazer nada. É só acelerar. Aí, eu não consegui fazer, galera. Fiquem ligados no canal dos mulas que vai sair, galera. Aí você vai lá e sente o dislike. Mentira, galera. O que? Todo mundo não, galera. Só não do Rage, só. Coitado do Rage, galera. Não faz isso não, mano. Pô, vocês vão ter coragem de fazer isso com Rage? Um suricato de defesa, não faz isso não. Corre. Não dá tanto dislike lá, só uns 200 tá bom. Porra, sacanagem, mano. Não faça ódio, galera. Faça amor, deixa o like. Nossa. Ou não, vai no vermelhão, vou explodir. Opa. Eu adoro ir no vermelhão. Os caras metendo tiro, cara. Olha, os caras... Vai morrer o iogurte, vai morrer o iogurte. Eu avisei. Nossa, quase que o iogurte morreu, mano. Na crise que nós estamos, é tão ruim ficar perdendo o iogurte, assim. É. Nossa, você viu o risado do Bruno? Tipo assim, que piada mais lixo. Mas se eu é, vou falar que foi boa, vou estar mentindo. Ai, quase que eu caí lá embaixo, mano. Ele cai lá em cima, não tem como. Cala a boca, Raja. Nossa, eu burguei no pau. Meu Deus. Nossa, melhor coisa, né? Fica quieto, hein? Ai, meu Deus. Ai, descansa. Ali, 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 ali. Magic Kit. Nossa. Ai, meu Deus do céu, cara. Nossa, o tiro passou tinindo ali, mano. Ai, meu Deus. Nossa. Ah, ô, louco, cara. Olha o texudo. Foi com 3 cycles, hein? O cara não deu. Ah, galera, o Willy Wonka aqui, mano. Bruno. Bruno. Bruno! O que? Ele não fez nada, mano. Eu nem senti que me silêncio, velho. Galera, o que foi isso, mano? Meu, você levou, não levou um tiro, foi um tabefe que você levou, mano. Puta, que ô, pariu. O que foi isso, cara? Não entendi até agora, mano. Foi parecido com o que eu até amei, viu? Vai, Bruno, vai, Bruno. Minha nossa. O que aconteceu? Eu tô na frente aqui. Vai, Bruno, vai, vai, vai. Nossa. Aí, mano. É tu. O Bruno tá muito lagado pra mim, caralho, velho. É que lagou também, viu? Mano do céu. Eu acho que ele ligou o mod lá, galera. Ô, quer dizer, turbo lá. Nossa, é agora. Ai, caraca. Vai, Bruno. Empurrei o amiguinho. Empurrei o amiguinho. Nossa, mano. Cuidado, Bruno. Eu cortei toda aquela parte. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu vou indo. Não cortei, não, galera. Volta. Volta de novo aquela parte. Eu fiquei meu amiguinho por nada. Ah, mano. É difícil pra caramba. Aquela parte. É uma parte muito aberta, né? Se pelo menos um amigo fosse comigo. Por isso que eu prefiro morrer. Por isso que eu prefiro morrer explodindo. Porque se chega ali, eu não sei nem o que fazer, galera. Então, larga a mão. Eu só vi o Celeste levando um tapa ali, mano. Não, mano. Aquela ali. Eu morri, cara. Chegou a mão divina e me deu um tabete. Eu saí voando, cara. Tu tem que ver o peteleco que eu levei. Eu vou dar o coice na galera que tiver de bicicleta, a hora que eu for, velho. Não tem como. É só em modo GTA. Ah, se bem que... É, pode ser que dê, velho. Não, eu tomei um tapa na orelha ali, que olha... Ah, eu empurrei o amiguinho por nada. Você tá com dó, Harge? Se mata aí, então. Eu não. Vou de novo. Ui. 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 Nossa. Ai, eu caio. Ô, não atirem no tanque, Harge. Tem cara passando lá, pode atirar sim. Não, não. Ainda não. Ainda não. Então não atirem. Então não atirem. Tá bom, agora não fui eu. Eu vou entregar os amiguinhos. Não atirem no outro, não atirem, nenhum. Ai, gente, vai cair, vai cair. Olha lá, tá vindo, tá vindo. Pode atirar, o cachorro louco tá ali, velho. É, certo. Ele voltou. Eu dei um tiro nele, eu dei um tiro. Ih, ai, explodiram antes, velho. Vai, atira no cachorro. Atira no cachorro louco, ele tá indo, tá indo, tá indo. Matei. Boa. Boa. Roubou minha kill, cuzão. Roubou minha kill. Ah, que roubou tua kill, mano? Cerveza, culpa é minha? Olha lá, o cara de sol. Olha lá, o cara caiu. Vai, ó. Não, tem o Mods Dark e o Thiago. O Thiago foi, Thiago foi. Mata, mata. Mods Dark também. Boa, mataram. Eu tô vendo, eu tô vendo. Boa, boa. Ó, Psycho, Psycho caiu. Só tem o Mods Dark agora. Acabou. Não, tem o Mods Dark ainda. Tem mais um tiozinho. Acabou, mano. Eu confio em tanto em mim que acabou. Nossa. Vai, mata, mata. Caraca. O cara pegou a bike, mano. Aham. Deixa ele, deixa ele. Atira no canto de cá, ó, pra ele não ver o fogo lá, tá vendo? Não, mas já era, zé. Um tiro ali, daí todo mundo atira. Por isso que não dá pra atirar. Porque daí vê que tá umas coiseando lá o fogo. Ué, mata, mata, mata. Aí, ele caiu com o fogo, velho. Mata. Eu vi, eu vi. Matei, maluco. Nossa. Nossa, mano. É, o Hatch Watch do Hero. É, o Sniper a gente tá jogando bem melhor, hein. Não queria falar nada não, mas... Né? Os caras não passam dali de bike, velho. Mas é porque eu fico entrando na frente empurrando os amiguinhos. Ah, é. Tá tirando o jogo, velho. Então agora eu quero ver até onde que a gente chega. Vamos ver. Tá bom, pode jogar. Eu vou jogar, então. Agora nós vamos ganhar, gente, porque o Rio vai jogar sério lá. O Sniper, isso aqui é uma bota, né? Ô, ô. É, vocês. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô ainda na nuvem aqui. Ah, galera. Olha as nuvens ali, mano. Cê é de louco. Você encontrou 10% lá. Foi. Encontrei sim, mano. Pior que eu encontrei, mano. Ah, pistola, velho. Ah, que mentira. Nossa, mano. Pior que pistola mesmo, olha lá. E aí, cara, beleza, mano. Olha o seguinte, cara. Galera, vocês estão vendo pela primeira vez. do meu canal, de cabo a rabo, eu ganhar uma death run. Só presta atenção, galera. Eu não vou nem parar. Eu não vou nem parar. Não precisa nem parar, galera. É só indo. Olha aqui, olha aqui, ó. Filha da puta! Ai, caraca. Eu vou desmaiar aqui, mano. Deu tontura. Mano, não era só pistola, cuzão? É, era só pistola. Mas eu não disse que não custava. É. Nossa, cara, eu fui todo pomposo. Ah, não, velho. Vai tomar no rabo, velho. Não, aí não, cara. Vai, vai. Ai, é. Nossa merda, velho. O grito dele, mano. Ai, ai, ai. Morreu, burro. Meu, nossa, velho. Esse cara se matou, velho. Na moral. Ô, rai, ô, rai, os tanques, você pode estourar. Ah, mano. Ele não está mais do nosso lado. Esqueceu? Essa foi pra eu jogar séries. Ai, que morte idiota. Bom, eu já estraguei meu vídeo mesmo. Nossa, o New Rockfeller foi, mano. Eu já estraguei meu vídeo mesmo. Eu vou estragar o que fez também. É. De novo, só estou eu aqui. Só você, Bruno. Foi o João Paiage que te matou, Teixuda. Ah, cara, eu morri pra mim mesmo. Meu Deus, Bruno. Os caras estão de pistola, Bruno. Ai, gente. Não. Foi por causa do choque ali, velho. Eu vi, mano. Eu vi. É, mano. É que eu não sou familiarizado com o choquinho, ó. Ai, eu dei assistência no... Eu não estou cobrando ainda, velho. Não é? Falou que o cara matou você com azeitona. Como assim? Ah, mano. Mancada. Tá, galera. Vamos confessar que esse aqui foi bom, galera. Tipo... Foi legal. Eu confiei demais, tá ligado? Os amiguinhos... Ah, tá de pistola. Aí, isso é. Não faz nada, né? Mas, bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar um like, um favorito. Confira a Estúdio PC aqui na descrição e também o canal Todos os Mulas, porque tem vídeo diferente agora no canal do... Não sei quem que é, mas vai ter diferente, né, galera? Então é isso aí, galera. Valeu. E, ô, falam tchau, Bruno. Falou. Ragi. Valeu, Tachudão. Riden. Falou, galera. Abraço. É, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.